A assinatura do presidente tá a melhor coisa do mundo. Eu vi! Vai tirar uma hora que é bom, velho. A assinatura você que fez? Aham. Vai gerar a hora. Júlio? Vocês devem estar perguntando o que a gente tá rindo, né, galera? Bom, hoje a gente vai trollar o Júlio. A gente vai trollar ele muito forte. Muito forte. Acho que vai ser a trollar mais intensa de todas, velho. A gente vai acabar com o sonho do menino, mano. Vai acabar com o sonho. A gente vai realizar o sonho dele e acabar no mesmo vídeo. Pra levantar o cara lá em cima e depois despecar. Pra quem não sabe, o Júlio morre de vontade de ser jogador de futebol. Agora acho que já passou essa vontade, né? Mas ele sempre sonhou, sempre sonhou de ser jogador de futebol. Será que tem uma pontinha? É, não. Sempre sonhou de ser jogador de futebol. E aí, a gente vai fazer a melhor trollagem da vida. Olha o que nós temos aqui. Um contrato do Palmeiras. Do Palmeiras, tá? Então, o que que acontece? Agora, na peça que eu fiz em Campinas, esses tempos atrás, o filho do técnico do Palmeiras, o Eduardo Batista, foi lá, né? Foi lá. Fãzaço do canal. Um abração pra você, cara. Valeu mesmo por ter ido lá. Top demais. Levou uma camiseta autografada pra mim. Levou uma camiseta, uma outra camiseta do Palmeiras. E aí, eu vou já juntar isso com este contrato que nós temos do Palmeiras. Nós temos aqui, muita coisa escrita. E aqui, ó. Aqui nós temos o lugar pra ele assinar, né? Assinatura do atleta. Já tá assinado pelo presidente. Sou eu o presidente do Zalento. Então, a gente tem aqui. Como a gente sabe que o Julinho é burro e ele não vai ler nada. Aqui tá escrito, sei lá, né? O que você colocou aqui? Mano, é o Wikipédia. Você falou, coloca no Wikipédia. É o Palmeiras. É o contrato que a gente colocou aqui. História sobre o Palmeiras. Desde quando começou, até hoje. Enfim, mano. Então, tá feita essa parada. Tá feita essa parada. A gente vai chegar pra ele falar que o Palmeiras quer contratar ele. Que é o jogo de qualquer jeito. Já falei com o presidente, já falei com o técnico. Eu falei com todo mundo. O técnico já tá esperando ele. Já tá esperando ele na próxima semana. A peneirada. Porque ele viu os vídeos, viu o Julinho jogando e que ele não... Peneirada nada. Ele já passou no teste. Só assinar. Só assinar já tá no dia. Então, é isso que a gente vai falar pra ele. Mano, acho que ele vai... Acho que ele vai ficar tão feliz, mano. Tão feliz, ele vai ficar. É tipo o sonho, cara. E aí, eu acho que na hora que ele falar que é zoeiro, ele vai ficar muito triste. Então, vamos fazer isso, galera. Lembrando que... Lembrando que se você curtir essa parada e quer mais, deixa muito like nesse vídeo. Muito like. Demorou? Então agora vamos lá chamar o Julinho. Vamos chamar o Julinho. Vamos chamar o Julinho aqui. Aqui, então eu chamo o Julinho. Juninho! Juninho! Vem aqui rápido! Vem rápido, juro! Vem logo! Mano, acabei de receber a melhor notícia do mundo. Mano, acabei de receber a melhor notícia do mundo. Não, não tô, velho. Mano. Juro, mano. Você não tem ideia, mano. Cara... Mano, a gente até... Eu chamei o Rocinho e o Fortuna aqui pra gente falar isso pra você, mano. Você vai ficar de cara. Falar o quê? Falar isso pra você, mano. Não tô, tô falando sério. É sério. Puxa a parada ali. Puxa ali a parada. Puxa ali. Mano, é papo sério, velho. Mano, sério, mano. Você vai ficar muito feliz, mano. Você vai ficar muito feliz. A gente sabe, tipo assim, que ser jogador e tal, você sempre teve esse sonho, né? O que você tá falando todo sério? Tá, espera, 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 espera. Não, não tô zoando. Tô falando sério. Muito orgulho. É. Muito, muito, velho. Eu tô de cara, mano. Sério. Tá, enfim. Você tá me zoando. Não tô, velho. Tô falando sério. Tô falando sério. Tira, Sarma. Para. Mano, você tá ligado que eu fui pra Campinas agora e o técnico do Palmeiras, o filho do técnico do Palmeiras, ele é fanzaço do canal. Ah, você vai conseguir provar lá no Palmeiras o jogador? Não, mano. Eu falei com o técnico, que tipo assim, eu tinha um amigo que era melhor. O Palmeiras. É, sim, André Batista. É muito mais difícil, né? Aí, falei com ele e tal, peguei o ato dele e falei com ele. Na verdade, nem fui eu que falei. Foi o Fabão, sabe o Fabão? Falou com ele e tal, certinho. Só que a gente não tá falando nada pra você, porque tipo, a gente não ia conseguir, sei lá, a gente não queria que você criasse expectativa. Mano, juro, ele falou pra você ir fazer um teste lá no Palmeiras, só que tipo assim, ele já vai te aprovar, tá ligado? Ele vai te aprovar lá no Palmeiras, mano. Ele até mandou um contrato, chegou agora o contrato aqui, mano. Olha isso. Olha isso, velho. Mano, o Palmeiras vai querer você, mano. Juro. Mano, o Palmeiras, você tá ligado que técnico, mano? Técnico é assim, se ele quer um jogador, ele vai lá e pega o jogador. Tá ligado? Ainda mais um cara que tipo, tá, mano, tá novo, tá ligado? Você não tem passe, ele vai querer. Profissional. É. Você jura por tudo? Profissional, mano. Juro, mano. Juro, tô falando sério, mano. Você tá falando sério. Juro, juro. Olha aqui. Olha aqui, vai pro outro lado. Tem assinatura do presidente já, mano. Tá assinado o presidente já, mano. É só você assinar, mano. Aí tem que mandar pra ele, tá ligado? Mas tem que fazer. Tô zoando. Não é zoando. Tô falando isso, mano. Mano, parabéns. Parabéns pra isso, velho. Fala sério. Não brinca com isso. Não tô brincando. Sério, isso é mentira. É mentira. Caraca, mano. Mas como você conseguiu? Eu não ia brincar com um negócio desse, mano. Mas no profil. Sim, no profissional. Eu vou como se fizesse o teste, mas já vou se contratar. Exatamente. Tipo assim, o Eduardo Matias falou assim pra mim. Mano, manda ele lá, tá ligado? Fazer o teste normal. Mas eu, como técnico, já vou aprovar ele. Falei, já vou aprovar ele. Então você vai, mano. Você vai jogando pra ele. Profissional, você tá me zoando, mano. Sério? Juro, velho. Juro por tudo. Você jura mesmo? Juro, mano. Boa. Parabéns. Parabéns, mano. Parabéns. Mano, você tá falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Tô falando sério. Mano. É sério. Juro por tudo, mano. Poxa, você tá falando sério. Olha aqui. Tô falando sério, mano. Tô falando sério, mano. Meu Deus, eu não acredito. Tô falando sério. Mano, eu juro. Mano, vem cá. Tô falando sério. Que daora, mano. Sério. Muito massa, mano. Ô, mas sério. Eu vou jogar no Palmeiras, gente. Vocês têm noção que isso. É sério mesmo. Vocês juros por tudo. Tipo assim, mano. Ele falou que você vai estar lá no time, tá ligado? A gente não sabe se você vai jogar. Mas, pô, você já vai estar lá, mano. Você vai estar no time, mano. Vai jogar... Juro, mano. Não tô acreditando. Você vai jogar... Mano, você vai jogar com o Dubu. Você vai jogar tipo... Mentira, mano. Olha aqui. Caralho! 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 Mano, mano. Parabéns pra ele, mano. Não valeu, velho. Valeu! Tô chacarado. Eu não vou jogar. Mano, eu não vou jogar. Você tá zoando. Deixa eu ver esse marido, velho. Tá aí, ó. Tá aqui. Só que você tem que assinar. Ah, mano. Só que, mano, a gente queria te dar uma... Mano, eu acredito, velho. Juro, eu tenho que falar com meu pai, velho. Não, não, não. Espera, espera. Mano, deixa eu falar. Não precisa falar com meu pai. Espera! Não acredito, velho. Ele falou que precisa mandar até meia-noite, velho. É, tem que ser hoje. Tá com data o contrato. Tem hoje pra você assinar. Pera aí, deixa... Mas, deixa eu ler. Contrato de... Tanto tempo e tal? Não, não. É contrato, tipo, só pra... É mais uma... Só pra você ter, tipo assim, é... Mas eu já vou... É um contrato pra você não assinar com nenhum tipo, tá ligado? Mas tipo, eu posso... Mas eu posso jogar, eu posso... Pode, tipo, por exemplo, se eu começo a treinar bem... Ah, e sim, eles vão pegar e vão te mandar um contrato real, tá ligado? Então... Mas eu só vou treinar... Contrativo desse vídeo. Isso aqui é um contrato pra você não assinar com nenhum time, tá ligado? É. Porque ele não inscreve aí, tem algum time ali atrás. Exatamente. Você pode perder, entendeu? Então, só você assinar aí, mano. Só que, mano, você vai ter que ir pra lá, tipo, depois de amanhã, já. É, tá ligado? Depois de amanhã vocês vão ter que ir pra lá. Mano, esses vídeos já eram, velho. Tá, mano. Só que o Fertulano vai me ajudar, velho. É, é. Faz o seu canal. Mano, mas... Mas você não liga isso aí do canal? Não. Já era, então? Mano, você vai ficar... Ou se ele vai ficar sozinho hoje, velho, velho. Mano, é o sonho dele, velho. Tá, mas é o sonho dele, velho. É o sonho dele, velho. Não, beleza. Posso fazer uns tempos logo lá. Imagina você jogando, treinando com os caras, velho. Imagina. Mano, manda a camiseta com os caras. Eu tô fera porque eu tô... Mano, eu acredito, velho. Muito fera, mano. Muito fera. Mano, mas olha aqui. Se eu treinar bem essas coisas, eu posso jogar? Sim, velho. Você falou tudo. Sim, eu falei, mano. Falei. Eu falei certinho com ele, mano. Falei certinho. Eu e o Fabão. Eu e o Fabão, mano. Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta. Escuta, espera, espera. Não, mano. Escuta, escuta. Não, espera, espera. O negócio é assim, velho. Eu falei tudo com ele. Tipo, o Fabão conversou com ele e tal. A gente ficou conversando. A gente tá conversando faz o quê? Um... Um mês, mano. Um mês e meio já, mano. Aí quando eu fui... Escondido, você já tava? Mano, todo mundo sabia. A gente tava sabendo só você. Todo mundo sabia. Você não falou, velho. Não é treinar. Eu tive que pagar, mano. Tinha que esperar, mano. Tá, mas aí, mano. Eu fui pra Campinas já sabendo. Mas eu não vou ter tempo de treinar. Ele sabe que você tá, mano. Só que eu falei que você já... Mano, eu acredito, velho. Imagina a hora que eu falava do meu pai, velho. Mano, de novo. Meu Deus do céu. Tô muito feliz por você, mano. Muito feliz, mano. Parabéns de novo. Nossa, velho. Obrigado. É nóis, mano. É nóis, é nóis. Eu não acredito nisso, velho. Vou jogar palmeiras. Seu pai vai falar. Eu sou palmeirente, velho. E eu sou palmeirente também, mano. Da hora, mano. Você vai jogar palmeirente agora? Imagina, eu começo treinar bem. Sim, mano. Jogo. Vou pra algum jogo, sei lá, velho. Só que tipo... Segura o game, gente. Tem um pau antes. Mano, faz o game, tem um pau. Pedro. O que você tá fazendo, mano? Se rasgou. O cara acabou de assinar o bagulho, mano. Pedro. Tem. O quê? Por que você rasgou? Por que você rasgou, mano? O cara acabou de assinar. Tá com data, velho. Mas é que eu não queria que ele fosse um moleque. Você quer ele aqui com você? Com a gente? Ah, mas tem que ver o que ele quer, mano. Mas tem que ver o que ele quer, mano. Tem que ver o que ele quer. Por que você tá falando isso? A gente quer ele aqui, mano. Tem que ver o que ele quer. É, então. É aqui. Dá, mano. E esse? Dá? Por que, mano? Muito triste. Violino, 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 violino. Violino imaginário. Violino imaginário. Violino imaginário. O que, mano? Você tava falando? É Londrina, tipo. Era só... Nem Londrina. Ai, coitado, velho. Ai, coitado, velho. É, eu tô morrendo de novo, juro. Mano, perdeu contra... Rasgou. Era zoeiro, mano. A gente pegou ele e imprimiu na casa dele o contrato. Jura por tudo que era zoeiro. Era zoeiro. Era zoeiro, era zoeiro. Você tava tão feliz que tava tão distraído, tá ligado? A coragem eu acreditei que era verdade. Eu não, 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 não. Eu tava achando que era verdade, já, tá ligado? Que eu tava muito feliz do marco, já. Cadê o Palmeiras? Uau, mano. Não fica triste, mano. Foi uma brincadeira. Não, relaxa. Foi uma brincadeira. É de boa. É, mano. Você achou mesmo que o Palmeiras ia te mandar agora? Fala assim, vem papo cá. Vem jogar aqui, igual a Jardins. Não sei se você conseguir isso em algum negócio assim, mano. Fecha, fica lá, vai pro treino dele. Tá só no frio, mano. Tá triste. Você é muito estranho. Valeu, Júlia por topo, um monte de bagulho. Nossa, mano. Pesado, né? Pesado, né? Pesado, né? Pesado, pesado. Pesado, pesado. Segura aí, então. Pesado é a camiseta do Palmeiras pra você, parça? Coitado, né? Com muita dor. Foi a melhor de todas, mano. Sério. Que que foi isso, velho? Que que foi? Sério. Nossa, até eu tava achando aqui na verdade. Do nada, se rasgou na frente dele. Fazer um vídeo que eu não rasgou, mano. Falei, mano, cara. Falei, mano. Falei, mano, cara. Falei, mano. Falei, mano. Falei, mano. Falei, mano. Torcedor sócio. Sócio. Líder de torcida. Acaba aí. Vem cá, mano. Sai fora, velho. Vem cá, mano. Sai, tô falando sério. Mas agora que dentro tem outro contrato. É porque dentro do contrato tem outro contrato. Galera, eu tive que fazer isso. Porque, mano, ele brincou comigo com coisa que eu não gosto também, né? Que é de assalto, essas coisas. E no meu carro. Então, a gente ia pegar pesado essa vez. Só que a gente pegou bem pesado. É demais. Pegamos um sonho dos caras. Meu Deus, é a melhor ideia. A gente realmente imprimiu na casa do Rocinho. O Rocinho fez rapidão. Pá, botou o emblema. Pá, pá, pá. E é isso. Assinei. Assinou. Essa assinatura sensacional. Mano, você vê que merece muito lá. É. Regaço, velho. Sério. Graças de like aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E... Yaaa!